Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com e também coautor do curso Afiliado de Sucesso junto com o meu irmão Dani Edson. Bom, hoje eu tô aqui primeiramente pra te agradecer, pois passamos dos 2 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Tô muito feliz com isso, né? E também pra te falar sobre uma oportunidade única que você terá neste vídeo. Assistindo esse vídeo, você vai poder ter uma oportunidade única, principalmente pra você que deseja começar a ganhar dinheiro de verdade na internet, né? Você que já tá aí tentando por algum tempo e não consegue ganhar dinheiro na internet. Você que não tentou ainda, mas deseja começar com o pé direito, deseja começar com o melhor, né? Pra você conseguir, com os melhores ensinamentos, com as melhores estratégias, pra você não perder tempo e você realmente conseguir faturar na internet em tempo auge. Eu tenho uma oportunidade única pra você nesse vídeo. Mas antes disso, gente, eu quero me apresentar novamente pra você, tá? Por quê? Porque eu quero que você entenda o que eu passei com internet marketing pra, após disso, você entender o que você tá pra ganhar neste vídeo, tá bom? Bom, meu nome, como eu já disse, é Wesley Pereira. Eu trabalho com internet marketing numa média de 2 anos e pouquinho. Eu não me recordo exatamente, mas são mais de 2 anos que eu estou nesse ramo. No meu primeiro mês, eu vou ser franco com você. Eu quase desisti de trabalhar com internet marketing. Por quê? Porque realmente o meu primeiro mês foi complicado, foi difícil. Eu coloquei estratégias no ar de um curso que eu tinha comprado há 2 anos atrás, que realmente não me proporcionou resultado. E além disso, eu ainda tive muito gasto, muito gasto mesmo, com anúncio, com algumas coisas que hoje eu vejo que não são necessárias pra você ganhar dinheiro com internet. E eu fiquei muito desanimado, porque eu tava começando naquele momento, eu não tinha tanto dinheiro pra investir, né? Eu tinha muito pouco. E com isso, realmente, eu quase desanimei. Até que surgiu a primeira venda. Surgiu a primeira venda. E aquilo me deu uma injeção de ânimo. Então, no meu primeiro mês, eu fiz uma venda no internet marketing. E até hoje eu lembro, eu ganhei 136 reais, né? Só que, interessante, gente, que no meu segundo mês, trabalhando com internet marketing, aplicando algumas técnicas de outro treinamento que eu já tinha comprado, depois que eu vi aquilo, eu fiquei tão feliz que eu abandonei aquele primeiro treinamento, que eu vi que realmente não dava certo, né? A gente tem que... Por que eu falo isso? Porque isso é até uma dica pra você. A gente tem que saber a hora de parar. A gente precisa saber a hora que realmente o negócio não tá dando certo e partir pra outra. Não tô falando do internet marketing em geral, mas da estratégia que você está utilizando. Se aquela estratégia não tá dando certo por 10, 15 dias, 20 dias, ó, abandona, faça outra coisa, porque aquilo não dá certo. Aí, eu adquiri outro treinamento, né? E com isso, eu consegui assimilar técnicas que realmente davam resultado. E no meu segundo mês, eu consegui faturar. Aí, eu vendi 10 cursos. No primeiro mês, eu vendi um curso, né? Ganhei 136 reais. No meu segundo mês, eu vendi 10 cursos. Isso, gente, em dois meses aplicando internet marketing, tá? Poxa, eu já ganhei 1.360 reais. Interessante que depois que eu aprendi aquilo, eu comecei a multiplicar aqueles ganhos. No meu terceiro mês, aplicando aquelas técnicas, eu já consegui faturar mais de 3 mil reais com internet marketing. E esses ganhos só foram aumentando, né? Até um ponto que eu cheguei a faturar mais de 10 mil reais com internet marketing. E hoje, nós temos uma renda aí de 10 a 30 mil reais por mês com internet marketing. É sensacional, não é? Isso em apenas dois anos de trabalho. Olha, eu realmente me sinto muito feliz e muito grato pelo internet marketing e tudo que ele me proporcionou. Mas por que eu contei isso pra você? Falei dos meus ganhos, como que foi o meu começo, sobre o meu conhecimento. Adquiri muito conhecimento, principalmente no começo. Estudei vários cursos, não parei por aí. Estudei mais de 5 cursos, assim. Então, realmente, foi muito aprendizado. Porque eu sei o quão difícil é pra quem está iniciando nessa área. Depois que a pessoa já iniciou e já fatura, não é tão difícil da pessoa faturar, da pessoa ganhar dinheiro com a internet. O problema é o começo. Eu sei disso, que o problema realmente é fazer a primeira venda. É fazer a segunda venda, é realmente deslanchar. Então, como eu disse no começo, eu tenho uma oportunidade única pra você, tá? É única mesmo. O que eu vou fazer pra você que está assistindo esse vídeo, que deseja começar com internet marketing, ou pra você que já começou, mas realmente não obteve resultados? Eu vou abrir algumas vagas pra consultoria. Eu vou dar uma consultoria pra você, tá? Inteiramente grátis. Isso mesmo. Eu vou dar uma... O que é consultoria? Nós vamos entrar lá no Skype, né? Pelo Skype dá pra fazer isso. E se você não quiser aparecer no vídeo, não precisa, tá? Não há necessidade de você aparecer no vídeo. Eu vou aparecer no vídeo e vou bater um papo com você, né? Por vídeo. Videoconferência pelo Skype. De mais ou menos uma hora, duas horas aí. E nessa uma hora, duas horas, eu vou abrir o jogo pra você, tá? Eu vou abrir o jogo. Eu vou contar tudo o que eu faço que mais dá resultado pra mim. Quais são os caminhos que você deve seguir pra ganhar dinheiro online? Qual é o caminho que não dá resultado? O que você deve fazer pra você realmente conseguir resultado? E principalmente, eu vou focar muito na parte de tráfego orgânico. Como conseguir ganhar dinheiro na internet sem gastar um real sequer. Então, tudo o que eu sei, tudo o que eu faço, tudo o que eu aprendi, eu vou passar pra você, tá certo? O que você tem que fazer pra ganhar essa consultoria, tá? É simples, gente. Você vai se inscrever. Se você ainda não se inscreveu no nosso curso Afiliado de Sucesso, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Ou se você estiver vendo pelo meu blog, no saiba ganhar dinheiro.com, vai estar embaixo aqui também, tá? Pra você clicar e se inscrever no nosso curso Afiliado de Sucesso. Se inscreveu no curso Afiliado de Sucesso, eu vou saber que é você, porque você clicou nesse link aqui de baixo, tá? Você vai ganhar automaticamente essa consultoria. Aí, o que você vai fazer? Você vai me mandar um e-mail pra esse endereço que está aparecendo aqui na tela agora pra você. Você vai me mandar um e-mail pra esse endereço e nesse e-mail você simplesmente vai falar Wesley, adquiri o treinamento Afiliado de Sucesso e eu quero a minha consultoria. Só isso. E nós vamos agendar a consultoria e você vai realmente ter resultado na internet. Se você ainda não teve, agora é o momento, tá, gente? Aproveite, porque eu não posso deixar essa vaga por muito tempo. Então, se você deseja essa consultoria, aproveite agora. Clique aqui no link abaixo, se inscreva no nosso curso Afiliado de Sucesso e aproveite essa oportunidade única pra você ter uma consultoria e conseguir realmente alavancar, sair do zero e conseguir resultados extraordinários como Afiliado de Sucesso. Então, aproveite essa oportunidade, porque eu não sei o quanto tempo vou deixar online esse vídeo, eu não sei por quanto tempo vou deixar aberto essas inscrições pra essa oportunidade, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.